Olá pessoal, o Repórter Setorial está começando e você confere agora os destaques desta edição. Quais são os problemas emocionais mais comuns entre os homens? Pesquisa revela como a maioria dos brasileiros pretende investir o 13º salário. Número de contratações com carteira assinada cresce na região. Metade da população mundial sofre por falta de vitamina D. E tem mais. Novembro é o mês de prevenção do câncer de próstata, mas é também o mês de prevenção do câncer bucal. Está aqui hoje o Dr. Luiz Felipe Carvalho, estomatologista, e ele vai refletir com a gente aqui momentos importantes que você pode adotar para prevenir a doença. Já, já. Aqui.